Savona, na Itália. Mamãe tá de blusa. Temos aqui a nossa prova documentada em vídeo, que já mais traremos esta mala vermelha novamente. Ela está sendo aposentada e nós a odiamos. Esta mala sim é legal, ela ia com a gente sempre. Resolvemos trazer esta e estamos tendo dias terríveis. Esta mala sim, esta mala sim, está ok. Temos também aqui uma pequena mala. O filho, este sim, este continua vindo. Você quer voltar, filho? Você gosta da Itália, filho? Essa malinha tudo bem também. Agora, a mala vermelha nunca mais. Está registrado, se a gente carregar novamente essa mala vermelha, Está registrado, vocês podem chamar a gente de estúpido. Estamos numa típica casa italiana, ingênua. Aqui é o terraço. Não, 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 não. Agora a gente vai descer. Essa é a Catedral de Gênova Aqui na Itália Vamos lá? Vamos entrar? Essa é a Catedral de Jesus Que é a Igreja de Jesus aqui Em Gênova, na Itália E eu entrei e tive aquela sensação maravilhosa Quando eu entrei em algumas igrejas Que é Você fica espantado com os detalhes Com a grande qualidade da construção Muito bem, vocês acham que eu estou em Mênfis? Não! Estou em Gênova, na Itália Agora a gente vai subir a torre E vamos para a casa do Cristóvão Colombo Vamos lá? Essa é a casa do Cristóvão Colombo A gente imagina que ele era o fogão dele A gente vai subir a casa do Cristóvão Colombo Vamos subir! Estamos na Torre, vamos subir, pessoal. Chegamos. Havia muitas escadas antes dessas. Aqui é a parte da Cidade Nova. E do outro lado... É a Cidade Antiga. Essa é a Cidade Antiga. Aqui é a Quisa de San Lorenzo, em fundo da Catedral. As casas aqui são muito juntinhas. O Gui até brincou que quando está calor, eles têm que escolher. Ou abrem a janela ou abrem. É bem juntinho. Aqui o Centro Histórico de Gênova é o mais populoso da Europa. Essa é a parte moderna de Gênova. Aqui é a parte de trás do aquário. Olá, pessoal. Hoje viemos de Gênova para Turim para poder pegar um voo até Estúdio. A Cidade de San Lorenzo. Porém, esse voo foi cancelado. A Cidade de San Lorenzo, em Caseli, pertinho de Turim. Uma cidadezinha muito pequena. E aí, olha só onde nós caímos numa feira livre. E eu adoro essas coisas, porque é justamente como o pessoal mora, vive. E isso é... Como é uma cidade bem pequena, então não é triste. Não conheço o peito da feira. Como é que fala, Fih? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso?